Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva, e no vídeo de hoje vamos fazer este barradinho. Maravilhoso, na minha opinião. Ele tem um tamanho bem legal, e é feito de uma carreira apenas. Uma carreira e o caseado, tá? O caseado, ele é mais simples ainda. Você só tem que contar o seu caseado de cinco em cinco quadrados. Por quê? Pra cada desenho, a gente precisa de cinco quadradinhos. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. E o próximo desenho, um, dois, três, quatro, cinco. Então, você vai contando sempre de cinco em cinco, e dá certíssimo, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. E vamos pro nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 378, e pra essa linha eu uso a agulha 2. O meu caseado, ele tá pronto. Ele foi feito com três correntes de separação, e aqui na parte do cantinho tem seis correntinhas. Se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, aqui na descrição tem um link, onde eu mostro apenas o caseado. Mas, você tem que seguir a contagem que eu acabei de te passar, tá bom? Vamos começar. Faço a minha laçada, aqui, ó, na parte do cantinho, bem aqui, eu vou contar aqui de baixo. Um, dois e três. Na terceira corrente, eu entro e faço um ponto baixíssimo só pra prender a minha linha. Vou trabalhar aqui uma, duas, três correntes. Faço a laçada, vou pular esse espacinho aqui, e aqui eu trabalho um ponto alto. Dois e três. Três correntes e três pontos altos. Trabalho três correntinhas. Deixa eu soltar aqui um pouco da minha linha. Três correntinhas. Eu venho aqui, ó, no pontinho do caseado. E faço um ponto baixo. Trabalho três correntes de novo. Venho aqui no pontinho do caseado e trabalho um ponto baixo. Agora, vamos fazer correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Vou soltar um pouquinho. Vou virar aqui pro lado avesso. Pego a minha linha, laçada. Dentro desse espacinho aqui do leque, ó, nas três correntes, eu vou repetir o leque. Faço aqui três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Faço aqui, ó, três correntinhas. Venho aqui nesse espacinho, ó, dessas correntes, aqui dentro mesmo, eu entro e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas apenas, vou virar o meu trabalho aqui pro lado direito de novo. E vou fazer aqui, ó, duas laçadinhas na agulha, venho aqui dentro do espacinho de três correntes e trabalho um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntes, venho aqui dentro, aqui no pezinho do ponto alto duplo e trabalho um ponto alto normal, outro ponto alto normal, mais um ponto alto e faço duas laçadas. Venho aqui dentro de novo, faço outro ponto alto duplo. Três correntes, aqui no pezinho do ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Laçada, outro ponto alto. Laçada, outro ponto alto. Então, são três pontos altos, tá? Duas laçadas dentro do mesmo espaço, eu trabalho outro ponto alto duplo. Três correntes, vem aqui, ó, no pezinho do ponto alto e trabalha um ponto alto, dois e três. Terminou o último ponto alto, você faz duas laçadas, entra aqui, levanta a sua linha, tira duas laçadas, mais duas e mais duas. E aí, você faz três correntes, entra aqui, ó, no pezinho do ponto alto duplo e trabalha seus três pontos altos. Dois e três. Agora, deixa eu te mostrar, ó. A gente fica com um, dois, três, quatro pontos altos duplo e quatro bloquinhos de pontos altos, tá? Então, terminou aqui o seu último ponto alto do quarto bloquinho, você faz a laçada, não tem correntinha de separação, já faz a laçada e vem aqui, ó, nessa alça de correntes, bem aqui. Vamos trabalhar pontos altos e vamos contando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos dentro do espaço das correntes. Agora, faz a laçada e aqui, ó, no pezinho do ponto, aqui no pontinho baixo, ó, você entra e faz mais um ponto alto. Então, você ficou com um total de onze pontos. Vem aqui no pontinho do caseado, nesse aqui, e faz um ponto baixo. Pronto. Agora, você vai arrumar esses pontinhos assim, ó, só dá uma puxadinha pra eles ficarem bem organizados aqui dentro dessa alça de correntes. E aí, tá pronto aqui o primeiro desenho. Vamos fazer o próximo, ó. Daqui mesmo, você faz uma, duas, três correntes, laçada, pula esse quadrado e no próximo você trabalha um leque. Um, dois, três, três correntes e mais três pontos altos. Terminou aqui os seus três pontos altos do leque, você vai trabalhar três correntes. Vem aqui no pontinho do caseado e faz um ponto baixo. Trabalha exatamente igual a esse, ó. Você vai olhando por esse, se você tiver dúvidas. Três correntes, vem aqui no próximo caseado, faz um ponto baixo. Vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, eu viro o trabalho aqui pro avesso, venho aqui dentro, ó, faço a laçada e aqui dentro do leque, nessas três correntinhas, eu vou trabalhar outro leque. Dois, três pontos. Uma, duas, três correntes. Laçada, aqui dentro eu faço mais três pontos pra finalizar o leque. Trabalho aqui, três correntinhas, venho aqui dentro, ó, desse espacinho, bem aqui e faço um ponto baixo. Trabalho duas correntes e viro o trabalho aqui pro avesso, aliás, pro direito de novo. Vamos fazer a última carreirinha do desenho. Então, duas laçadas na agulha, aqui dentro você trabalha o primeiro ponto alto duplo, faz suas três correntes, que equivale a um ponto alto. E aqui no pezinho do ponto, você faz três pontos. Dois e três. Duas laçadas e mais um ponto alto duplo. Três correntes, no pezinho do ponto, três pontos. Duas laçadas, mais uma vez, o ponto alto duplo. No pezinho do ponto, um ponto alto, dois e três. Duas laçadas, mais um ponto alto duplo. Esse aqui já é o quarto, ó, um, dois, três e quatro. Aí, eu vou fazer o último bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Terminou aqui o último ponto, você já vem trabalhando os pontos altos. Laçada, aqui dentro dessa alça de correntes, vamos colocar os dez pontos altos. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Deixa eu conferir. E eu faço o outro aqui, ó, no pezinho do ponto, no ponto baixo mesmo, pra ficar bem rente aqui ao pano de prato. Então, terminou. E aí, pega aqui, ó, no pontinho do caseado, próximo, e faz um ponto baixo. Simples assim. A partir daqui, você já vai começar o seu desenho de novo. É só trabalhar as suas três correntes e dar sequência. Arruma esses pontinhos aqui, ó, como sempre, dá uma puxadinha pra ficar bem bonitinho. E aí, se você tiver dúvidas aqui nos próximos desenhos, basta que você volte o vídeo. Deixa eu arrumar esse aqui também. Assim, ó. Então, basta você voltar aqui, por exemplo, ó, onde eu finalizo esse com um ponto baixo e inicio o próximo. Porque todos são iguais, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, fez o último ponto alto, você vem aqui, ó, conta de baixo pra cima. Um, dois, três, na terceira corrente, entra e faz um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e corta a linha. Aqui, é só fazer o arremate, ó, e tá prontíssimo o seu barradinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.